A ampliação da vacina contra HPV papiloma vírus humano foi disponibilizada através do Ministério da Saúde para os meninos. É uma nova etapa na estratégia de diminuir as doenças sexualmente transmissíveis pelo vírus. 6 milhões de doses estão disponíveis nas unidades da Rede Pública Brasileira para os meninos de 12 e 13 anos. Esse ano de 2017, a partir de janeiro de 2017, o Ministério da Saúde disponibilizou a vacina HPV para os meninos de 12 e 13 anos. Essa faixa etária vai ser ampliada até o ano de 2020, quando serão vacinados os meninos a partir de 9 anos de idade. A vacina HPV já faz parte do calendário nacional de vacinação desde 2014. Quando iniciou a vacinação com as meninas, na época eram as meninas também de 12 e 13 anos. Então, hoje estão sendo vacinadas, hoje assim, em 2017, estão sendo vacinadas as meninas de 9 até 14 anos e agora os meninos de 12 e 13 anos. O HPV, o vírus do papiloma humano, é sexualmente transmissível e causa uma série de doenças. Subtipos dele estão relacionados a quase todos os casos de cânceres no colo do útero, o que explica o foco inicial no sexo feminino. No entanto, ainda que números menores e sem o mesmo nível de divulgação, o vírus está também relacionado a cânceres como de pênis, ânus e boca, tornando necessária a imunização de ambos os sexos. O objetivo principal da vacina HPV é a redução do câncer de colo de útero para as meninas. E para os meninos, a prevenção do câncer de pênis e também a prevenção das verrugas genitais em ambos os sexos. E o menino vacinado, ele não vai estar transmitindo o vírus para a menina. A vacina contra HPV é recomendada para os meninos de 12 e 13 anos de idade e para meninas a partir dos 10 anos. Todos os indivíduos nesta faixa etária deverão receber a vacina. Hoje, sabe-se que a resposta imunológica à vacina é melhor quando aplicada até os 15 anos de idade, o que não é contraindicada quanto a sua aplicação para os demais. A vacina HPV são duas doses. Para os adolescentes, os meninos, as meninas estarem protegidas, é necessário tomar duas doses. Então, toma a primeira dose, no intervalo de seis meses, toma a segunda dose. Então, seis meses após a primeira dose, toma a segunda dose. A vacina está sendo oferecida no posto de imunização que funciona no ESF Jaime Silva. Também está disponível a vacina contra meningite C para os meninos. Doença no qual provoca sintomas como febre, dor de cabeça, náusea, vômito ou sinais de inflamação nas meninges. E quando não diagnosticada de forma precoce, pode levar à morte ou deixar sequelas como surdez ou lesões cerebrais. Outra mudança também no calendário de vacinação para os adolescentes, nesse ano de 2017, foi a introdução da vacina meningite para os meninos e meninas de 12 a 13 anos. Então, eles também passam a ter direito à vacina meningite C. Essa vacina, já há alguns anos, ela já faz parte do calendário de vacinação da criança. Então, a criança é menor de dois anos. Então, a criança com três meses, ela já recebe a primeira dose da vacina meningite C. E agora está disponível também para os adolescentes de 12 a 13 anos de idade. A vacina contra o HPV está disponível no ESF Jaime Silva, de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 e do meio-dia às 4 horas. E não se esqueça de levar o cartão de vacina. A vacinação contra o HPV para meninos também é usada nos Estados Unidos, Austrália, Áustria, Israel, Porto Rico e Panamá. A inclusão dos meninos na vacinação contra o HPV segue a recomendação da Sociedade Brasileira de Imunizações e a Sociedade Brasileira de Pediatria.